E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos continuar nossa saga aqui em Warhammer 40k. A gente não vai conseguir fazer essas missões aqui em cima, estão muito, muito, muito longes. Porém, a gente já conseguiu as sementes, né? Isso aqui vai levar uns 10 dias, diminuir a elevação da distorção. Depois a gente vai botar pra pesquisar isso aqui que vai levar uns 9 dias. Vambora. Vamos continuar aqui? Vamos vazar desse canto aqui do mapa? Eu adoro essa cinematic. Eu adoro vazar de um sistema pro outro, é muito maneiro. A gente precisa aumentar a velocidade da nave. Opa, velocidade de pesquisa. Tá bom, eu tenho 10 servidores. Motor de distorção. Precisa de geração do reator aprimorada. Ah, mano, não precisa disso aqui, ó. Pra poder dar upgrade no motor da nave. Acho que eu vou esperar então, mano. Armazém de irmãos caídos eu não quero não. Não, cara, é o seguinte. Eu quero isso aqui, mano. Vou juntar mais 6 servidores pra poder... Pra poder conseguir aquilo ali. Vamos lá. 11. Vamos lá mudar a pesquisa agora? Vamos botar pra pesquisar o que a gente precisa, que é isso aqui. Origem da proliferação. Vai levar 8 dias. Vambora. Cara, eu queria poder chegar nos objetivos, cara. Mas é ruim, tá ligado? É ruim chegar nos objetivos. Vamos ficar mais pra cá, vai. Pra poder chegar mais rápido neles. Já já vai popar uma missão pra gente poder fazer no mapa. Ou um planeta vai ser completamente tomar. Ih, mano. Beleza, tem esse planeta aqui. Tem esse planeta aqui. Tem um planeta ali em cima. Nível 3. Tá, vamos lá. Nível 1. Nível 1. Eu acho que eu consigo chegar. Vambora, vamos chegar. Irreiro de perigo alto. Ah, beleza. Vamos lá, mano. É um nível de perigo alto, mas dá pra ir. Eita porra, o que que é isso? Cinematic. Terminou a pesquisa? Ih, mano. Terminou a pesquisa. Fizemos o livro. O que é essa abominação? Nossa salvação. O que é isso? O que é isso? O trabalho profanes o Machine God. Mars will forgive us. O fate da toda a galáxia hinges on a psíquic insight do Codex. Com isso, nós podemos analisar os primeiros e procurar cada reaper. Como vamos proceder? Eu vou precisar a número de seeds de uma única linha do bloco. Com os que estão em mão, eu posso aturecer o Codex para a psíquic stench, analisar os mais potentes entre os estados. Query, do the prime seeds within these reapers emanate above all others? Precisely. The Codex will hone in on this power within the reaper. From there, we will hunt them down one by one. Why do I get the feeling you are enjoying this? If I am right, and I always am, each strain will wither without its reaper to tend it, and we score another victory for humanity. This is no game to take pleasure in, Vakia. That's Inquisitor to you. We share in this sacred duty purifier. Would you deny me the brief satisfaction of a job well done? Noted, Inquisitor. But this job is not finished yet. Caramba, mano. Que mulher louca. Que mulher louca, velho. Ela tem um bom plano. Codex... Eu criei o Codex Tóxicos, uma quimera de arqueotecnologia imperial e Eldaria. Se eu tivesse encontrado em qualquer outro contexto, teria... Ah, beleza. Beleza, mano. É isso. Vamos falar com ela. Can I help you, Commander? We will agitate the trapped Xenos souls within. It is the Xenos souls that suffer, not the subjects of the Emperor. Beleza. Yes. Let us not waste our time. Você mal deixou libres desde sua chegada. E onde, precisamente, would you prefer I reside? My own ship? Steel and Bolt alone can only delay the arch-enemy's advance. You should broaden your horizons, Commander. If you like. Beleza. I must return to work. Nervo toils tirelessly against us. Ela é meio doida, cara. Vamos pegar aqui... Essa parada de extração de sementes. Que é muito, muito, muito útil. Fica isso aqui embaixo. Localizar um ceifador, localizar... Ah, beleza. Putz, vou precisar de um montão de semente pra isso, mano. Vou precisar de um montão de semente pra localizar ceifador. Tá, por enquanto eu não posso... Desbloquear nada na nave. Vamos ver que a lunete... A equação bionética. Eu já analisou todos os resultados possíveis. Há muitos da preceção que iriam verá-la destruída. Nós devemos simultaneamente melhorar nós mesmos para a questões de conhecimento. Enquanto se mantendo rápido no creio do Messias. Proceda. Não há ativos... Todos os preços da MACHINE-GOD. Eu não vou pesquisar nada ainda, mano. Com seis servidores, não vou pesquisar isso, não. Vamos falar com o Hector. O Hector deve estar meio puto com ela. Sim, comandante. Você desaprova o artefato da Inquisidora. Eu o despejo. Nós lutamos com o Preternatural e devemos ser armados como assim. Eles acertam muito facilmente à corrupção. Galera, quem quiser ler, pausa o vídeo, tá? Bom, tá todo mundo com o pé atrás com essa mulher. Mas é aquilo. O plano dela vai funcionar para localizar. Vamos tentar pegar várias sementes aqui nesse lugar aqui. Sementes vermelhas para poder localizar o ceifador vermelho. Aí, cheguei. É uma missão de nível alto. Eu vou estar levando personagens de nível alto. Não vou estar levando personagem fraco. Tá, vamos lá. Extraia três sementes. Ok. Ok. Quatro sementes vermelhas aqui e GG. Bora. Tá, eu vou tirar esse interceptor nível 3. Vaza. Eu vou tirar esse expurgador aqui nível 3. Vaza. O bibliotecário vai. Porque eu quero upar ele. Mas os demais... Cadê? Interceptor nível 5. O que mais? Justicar. Vambora. Beleza, mano. Nosso grupo tá pesadão. Vamos ver os itens que a gente vai botar neles aqui. Eu consigo dar upgrade nesse item? Não. Custa duas sementes. Eu não vou conseguir aprimorar. Com essa espada aqui. Tá mais crítico. Cadê o equipamento? Esse livrinho aqui aumenta o dano crítico dele. Esse livro é muito bom. A armadura que ele tá é boa. Beleza. Cadê o nosso Justicar? Eu acho que eu não tenho... Eu não tenho outro martelão pra ele. Beleza. Tipo de item. Granada. Cara. Pontos de determinação. Ele não usa muito. Quem mais usa é o healer. É o curandeiro do grupo. Ah, vem aqui você. Eu vou colocar um servo crânio extrator no nosso médico. Pronto. O médico precisa de um servo crânio extrator. Infelizmente a gente não tem um cajado melhor. Aham. Não tem como mudar o upgrade também. Tá, vambora. Vamos colocar um... Não, deixa o servo crânio de cura nesse personagem. Tá, vambora desse jeito mesmo. Na missão a gente se vê, galera. Tchau. Target identified in remote location. Astro Militar Emforcers will be alerted by our agents and mobilized. It's too late for that, Dominus. The Bloomspawn already engorged. Our strike force has precious moments left to stop it. Aham, vambora. Bom, destrua a cria da proliferação. Essa é uma daquelas missões. Eu não sei se eu já fiz uma. A gente precisa eliminar... O bicho que solta esporos. Antes que ele termine de soltar todos os esporos. E tem um problema. Vamos vir aqui, vamos... A gente tem que chegar a tempo, né? Então tem que purificar esses buracos. E tem aqui que são espalhadores de esporo. Eu estou aqui para servir. Então a gente tem que ir até o objetivo principal. Enquanto purifica. E eu acho que não faz diferença... A ordem que a gente enfrenta aqui. Se a gente vai enfrentar o chefe primeiro. O espalhador. Ou se a gente vai enfrentar o... O outro primeiro. Acho que não faz diferença nenhuma. Vamos só embora. Vamos reto. Vamos reto lá na frente. Que é onde está o principal. Se essa missão for ficar muito grande, galera. Eu vou... Dividir o vídeo em duas partes. Espero que ela não fique muito grande. Semente. Semente pra nós. Bora. Semente pra nós, né? Eu estou com você. Nossa, eu não vi que aqui era um buraco fundo. Olha a volta aqui, galera. Mano. Mas que volta, cara. Vamos lá. Patrulha ali em cima. Patrulha ali em cima. Tá. Eu não acho que esse cara aqui... Vai conseguir chegar aqui em cima depois. Patrulha. 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 Como que o nosso personagem pesadão vai subir ali? Ah, ele consegue. Beleza. Eu vou subir. Vamos voltar, vai. Não tem problema, não. Vamos sair. Os inimigos estão perto. Beleza, meus irmãos. Beleza, a patrulha está bem ali. O chefão está bem ali também. Não tem problema. Acho que eu vou atrasar um turno aqui. O que é o seu will? Eu vou atrasar um turno antes da gente chegar na luta. Para a gente não ter problema aqui. Estou pronto. Você vai ver o que é isso? Estou atrasando agora. Estou atrasando. A patrulha está vindo para cá, para cima. Maravilha. Nossa, mano. Olha o tempo. Olha a volta. Eu não devia ter vindo aqui com ele, né? Eu dei mole. Vamos recuar para cá. Esperar a patrulha chegar bem aqui onde a gente está, para a gente não... Entrar em combate com ela. Antes do nosso... Antes do nosso... Antes do nosso... Antes do nosso juchikara時 aperto. Eu preciso. Beleza. Agora a gente pega o justicário e vai lá pra frente Vamos tomar aquele super cuidado Cadê a patrulha? Vai Onde está a patrulha? Sumiu? Sumiu Aê Nossa, todo mundo ali atira Tá, beleza, tá todo mundo com três pontos Ir até lá é impossível Eu conseguiria dar dano neles Um, dois Acho que é melhor não fazer isso Mas vamos lá Dois Só dois, mano Não é possível Nossa, só... Beleza Eu até consigo dar dano neles Mas é melhor voltar Na real, volta aqui atrás É melhor a gente voltar Cadê Ahm... Cadê você? Bota o bibliotecário aqui Porte-se da perdição Nossa, não tem nem área Tá, seguinte Acho que é melhor só ficar aqui mesmo Estou pronto Dar o overwatch aqui, ó Pro caso de alguém vir pra cá Pro caso de alguém vir pra cá Após, comandar Eu duvido que aquele vai vir pra cá, mas... Eu duvido que aquele vai vir pra cá, mas... As eu vou... Nossa, nem dá pra dar o overwatch com o médico Mas eu vou tentar Eu vou tentar Mesmo assim Vamos lá Avança geral aí Beleza, morreu um Aqui é um bom lugar Começam isso Isso é o seu will Mãe eles todos Mãe isso Os anjos vão se caer Avança um granado Ahahahahahah É, eu vejo o que Bom, o seguinte Ahm Desligue-me Tom Vem pra cá O médico vem pra cá Tomara que crit Não, não critou Vou matar ele Ahm Por que que eu dou mais dano? Na porrada Batei na porrada Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tá, agora chega Eu estou com você Vamos ver se eu chego Putz, vai sobrar um ponto só Vambora Talvez eu ganhe mais um Não, não ganhei mais um Opa Atordo Aumento ou... Vou arrancar a arma dele Vou arrancar a arma dele Vou arrancar a arma dele Porque ele tá full life Atordou ele com outro personagem depois Vou vir aqui pra cima Você é uma peça Você é uma peça da minha sorte Boa Boa, morreu Glória Glória Deciphos Se andar vai morrer Sim, comandor Vai apanhar Vai apanhar Vai apanhar, irmão Atordoar Desativar a arma dele Gritinho Que inimigo da É muito engraçado Dá hk nele, vai Vê eles caindo, irmãos Quero saber como aquela patrulha lá embaixo Ela agrou na gente Tá muito, muito, muito ridículo isso Esse range de agrar Não Não Dá overwatch aqui embaixo Vai que acerta alguém Hummm Em seu serviço Vengeance Completou a missão Completou a missão Completamos todas as sementes Onde está o próximo, irmãos? Onde está o próximo? Onde está o próximo? Onde está o próximo, irmãos? Onde está o próximo, irmãos? Um... Onde está o próximo Vai ver agora Não! Pegue-se! Caralho! Aqui, fora de vista! Beleza, habilidades de cura dos cavaleiros reduzidas a zero. Estão prontos. Vamos sair. Desce e mata todo mundo. Parece que a gente tem um problema aqui, não é? Vai pegar os três? Vai, vai matar dois. Boa. Caralho, que habilidade roubada, mano. Que habilidade roubada essa? Ah, eu não vou descer ali, não. Grotas. Não vou descer aqui, não, mano. Eles não vão passar. Não vou descer aqui por um único motivo. Eu acerto esse cara aqui. Vamos lá, irmãos. Eu não vou descer aqui. Porque senão eu não vou conseguir subir. Eles estão usando a armadura pesada. Armadura pesada não consegue descer. Não consegue subir. Avançando! Vou ficar com isso aqui ativado, só bem. Vamos avançar rapidão. Ah, maluco. É sério que é um inimigo que não desceu, cara. O que é o seu milho? É sério que é um cara que não desceu aqui. Eu não estou acreditando nisso, cara. Não estou acreditando nisso. Eu não acredito. Eu não acredito. Isso é eu, meu irmão. Essa vai ser mais uma daquelas missões... Vem lá. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Essa é mais uma daquelas missões onde o inimigo não desce, cara. O combate acabou. Eu não acredito nisso, mano. Eu odeio isso, galera. Por favor. Vamos lá, vamos recarregar. Reloadado. Não quero ir lá embaixo, não, cara. Minha blanda está em sua armadura. Carrega. Estou aqui. O interceptor não faz sentido, ele não poder descer. Não me enlique. A seu serviço. Estou com você. Estou com você. Estou com os turnos para a missão acabar. Olha a merda. Ah, ele está ali, mano. Ele não vem para cima. Cara, o que está acontecendo? Estou com você. O que está acontecendo? Que você não vem para cima, meu inimigo. Aqui o jogo está falando que eu vou acertar dois inimigos. Cara, que jogo... Tem coisa que não me desce, não. Beleza. Beleza. Eu acho que eu consigo finalizar ele com o Estratagema. Ah, mano, tem mais um zumbi ali em cima, cara. Aqui. Justiça. Agora. Beleza. Beleza. Os oros? Vamos pegar... Vamos purificar o lugar aqui? Assim que eu matar aquele inimigo ali Eu vou teleportar todo mundo pra cá Vou teleportar todo mundo pra cima do chefão Ali embaixo Não uiva, por favor Beleza, ele andou Ele não uivou, maravilha Eu estou aqui para servir Fique-me Glória a Zyphos Elva Vamos pegar a semente aqui Por que tem mais um inimigo ali, cara? Isso não faz sentido, cara Esse jogo tem umas coisas que assim... Vamos pra cá mesmo Tem que destruir aquela árvore ali Blá, blá, blá Poder de espalhada Cria carnal Vem da carnavore Ok Mercado em morte Vamos bater na árvore Vambora Eita porra Vamos lá Toma Toma, toma Vou parar aqui Vamos acabar com essa árvore Boa Menos mal, matamos a árvore Agora tem que matar o espalhador aqui em cima Pena que a gente vai chegar nos 100% de... É... Do negócio aqui Mas vamos ver aqui Vamos purificar no meio do caminho Vamos topar o nosso interceptor No meio do caminho a gente vai resolvendo o problema Gratitude Eu tenho que dizer que a gente tá indo super bem nessa missão aqui, cara Eu já... Em off Eu fiz uma missão... Similar a essa E deu super errado Deu super, super, super errado Eu fracassei do... E era uma missão de nível extremo Ela não era de nível alto Também tem esse detalhe Não façam missão de nível extremo Só porque vocês... Estão desesperados Porque o planeta... Tá... Tá indo pro inferno Porque vai fracassar E vocês vão se prejudicar Beleza Menos um de ponto de vida máximo até o final eu consigo aguentar O resto eu já não sei Ao seu serviço Afirmativo Vamos lá Vamos pegar essa semente aqui O que é o seu will? Eu acho que a gente consegue já lutar contra o chefão ali O que é o seu will? Com os personagens aqui Com os personagens aqui Nossa Nossa Nossa, mano Caramba Beleza, portal Cara, olha aquele bicho ali O que é que nós temos aqui? Tá bom Seguinte Eu vou até lá Eu vou jogar uma granada aqui Eu vou jogar uma granada aqui Eu vou derrubar todo mundo do cenário Mas peraí Primeiro eu preciso extrair o... Sim, commander Elva Ito Será Isso Segue Isso Vai acabar Vai acabar Seguinte Tá bom Já vouallener Essa isso Vai acabar Seguinte Eu vou jogar Minha grande Minha grande vai morrer os três um não caiu e não mano não caiu do céu ai cara por que não caíram isso não é justo eu estou aqui para servir vamos lá vamos matar pelo menos pelo menos esses caras aqui ele vai morrer a grávida e a morte será que a gente ganha mais um ponto Pode se teleportar. Será, mano? Vamos ver. Ah, não ganhamos pontos. Droga. Vou pegar os três na habilidade. Vamos bater no boss. O fogo grita. Então, vem pra cá. Aquele cara ali tem que morrer. O mais rápido possível. Ah, empesteado. Droga. Nossa, quanto dano. Cuidado pra não agrar a outra patrulha. Eu sento o inimigo convergindo. Preparo para se engajar. O jeito é a gente matar esse chefão mais rápido. Matar ele nesse turno aqui. O seu comandante. Toma. Bate nele. Vai morrer. Vai morrer. Vai acabar a missão. Antes de acabar a missão. Vamos lá. Antes de acabar a missão, vou dar dano aqui. Será que eu consigo finalizar ele com esse cara aqui? Vamos lá. GG, mano. Aê. Outro é novo. Outro é um edifício de corrupção que cai. Bem feito, comandante. Boa. Missão fácil, hein? Vou dizer. Ou os personagens são muito fortes. Nossa, onze sementes vermelhas. Aí sim, hein? Um apotecário. Vamos pegar esse apotecário. Ah, o que que é isso? Habilidade... Habilidade é a gente ganha mais... Isso aqui é bom. Que armadura é essa? Não, essa armadura é ruim. Arma dá mais dano, mais crítico, mais dano crítico. Vamos pegar essa arma aqui. E... Não, essa daqui é ruim. Beleza, vambora. Vamos ver quem vai upar de nível. Aê. Vambora pegar os talentos aqui. Um mão de martelo é muito bom. Mas disparo de apoio é melhor. Vamos pegar disparo de apoio. Vamos pegar mão de martelo agora. É isso aí, mano. Eu não acredito que eu não tinha a mão de martelo ainda. Ative e para. Habilidade no alcance. Não, não quero isso, não. Pontos de determinação máxima. Mais dois de dano. Desativa alvos mecânicos. Isso é muito bom, mano. Dá um debuff com a habilidade. Acho que eu vou pegar isso aqui. Vou pegar mais dano. Acho que eu vou pegar dano. Não, vou pegar isso aqui. Ela já dá muito dano. Vamos lá para o Jushikar. O Provocar é muito bom. Acho que eu vou pegar o Provocar. Área, não. E Honre o Capítulo. A habilidade de dar mais ação para o inimigo é muito bom. Mas deixa eu pensar aqui. Carga da distorção. Vamos vir para cá para baixo. Não, vamos pegar esse aqui de cima. E a gente pode pegar o Giro. O Bladestorm. É isso, mano. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Fiquem ligados aí para mais Warhammer 40k. E... Falou! Outro. Outro.